Salve família BR! Esse vídeozinho aqui é um oferecimento da California YLS, a escola de inglês que você aprende inglês de verdade com professores formados nos Estados Unidos e aqui na Inglaterra. Todo mundo sabe que tanto no exterior como no Brasil o inglês é fundamental para você não ficar para trás no mercado de trabalho. Então eles oferecem curso de inglês de acordo com o seu nível de inglês e objetivo. O método de aula deles é através de videoconferência, que faz total diferença dos outros cursos online e convencionais. Porque você consegue tirar as dúvidas com o professor que está do outro lado da telinha. Está no primeiro link da descrição, galera. Clica lá que eles estão com uma tabela especial e exclusiva para o nosso canal. E lembrando que eles têm vagas limitadas, porque não é fácil você arranjar professores formados em inglês, tanto em inglês britânico como em inglês americano. Então vai lá, dá uma olhada, porque esse precinho que eles estão fazendo não vai ficar para sempre. Beleza? Vamos para o vídeo. Que frio, galera. Muito ruim. Sério mesmo. Vou lá pegar uma pizzinha no Dominus e já aproveito e já ando um pouco com a BM Zosa, né? Porque ela fica muito tempo parada aqui. Eu trabalho só de sexta, sábado e domingo. Ela fica quatro dias aqui e ela sente saudades, né? Comprei uma câmera nova, galera. Mas a parte ruim é que a gente perde o foco. Eu sei que é um foco bem rapidinho, mas... Eu não gosto desse negócio toda hora ficar perdendo o foco. Vamos lá. Dominus pizzaria. Aí, a melhor parte que ele dá para olhar ele fazendo a pizza aqui ainda. Vocês ficam pedindo para a gente fazer daily vlog? Olha por que a gente não faz daily vlog. Porque a maioria dos dias que a gente grava aqui, os dias estão legais, né? Mas agora está esse tempo maravilhoso. Inglaterra top. Por quê? Porque está começando o verão, né? Aí que beleza, ó. Esse é o verão. Pela terceira vez eu vou levar minha carteira de motorista para tentar trocar o endereço. Fazer umas comprinhas. Estão levando aqui 25 sacolas. Porque não tem praticamente nada para comer em casa e a gente vai ter que comprar coisa para caramba. Isso significa que vamos ter que gastar bastante dinheiro. Nem estou levando a carteira. Olha que malandra. A última compra veio que eu paguei. As duas últimas. Se vira. Em falar em gastar dinheiro, dá uma olhada nisso. Preocupante. Vai moscando aqui na Inglaterra, ó. Quando eu falo para vocês que aqui vende mais rápido do que vocês imaginam. O cara pensou em vender? Pum, vendeu a casa. É coisa de uma semana, um mês. Você conseguir vender uma casa aqui. É bom, né? Porque faz o dinheiro circular. Se você tiver um dinheiro investido. Ah, bem-mizosa, ó. Tadinha. Faz tempo que eu não lavo ela, hein? Achamos já o negócio de reciclagem daqui. É bem pertinho. Então se eu trocar o óleo do carro, dá para vir andando, trazer aqui. Vidro e tudo que é reciclável não precisa trazer aqui no negócio de coleta. Então dá para jogar direto na lata de lixo. Então melhor do que morar lá em Nottingham. Mas eu vou ser bem sincero. Eu senti falta de Nottingham porque aqui não tem nada. Não tem nada. Eu sinto falta principalmente naqueles shoppings gigantescos de eletrônicos que aqui não tem. Eu acho que o cabelo dela fica mais bonito assim, soltinho. Do que quando ela fica passando chapinha e fica toda lisa. Ele é seu mentor, ele é um negócio que eu faço maquiagem, que eu arrumo o cabelo para eu ficar feio e ninguém olhar para mim. É nada. Vira. Atrás eu gosto dele cachadinho rolando. Eu gosto assim cachadinho. Mas a fria, gente, franja cacheada não rola, né? Estou no século passado para usar uma franja cacheada, né? Fica com cara de surfista. Fica. Com esse meu grunceado atual. Vou fazer o teste de... No posto de gasolina, usando aqui o Waze. 4 milhas. Aqui, é esse aqui, ó. Vamos nesse aqui mesmo. 4 minutos. 1.8 milhas de distância. É isso aí. Vamos ver se funciona. E vamos ver se o preço está certo aqui no Waze também. E vamos ver se o preço está certo aqui no Waze. Bom, pelo menos o posto de gasolina ele achou. E o preço está... Está certo. 1,25. Ah, mas estava dizendo que era o posto da Eço. E o nome é Essar. É do Allent que vai copiar as marcas. É que diesel não tem muito de batizada também, né? Espero que não. Muita gente lá no canal não sabe como é que funciona, né? Aqui você vem, pega a bomba de combustível e você mesmo coloca. Aí depois é só entrar lá e pagar. Olha que viagem. Máquina de lavar e seca a roupa no meio do posto de gasolina. Aí só vir aqui na lojinha de conveniência e pagar. Fala qual que é o número da bomba que você colocou e paga. Já era. Eu nunca vi caber tanta coisa assim no tanque. Então, eu estou um pouco desconfiado. 50 pau? Vem, meu, nunca passou de 40 conto e eu enchia direto com o tanque na reserva. Mas está lá, aumentou. E esse posto é mais caro. No posto que eu coloquei mais barato, deu quase isso. Porque agora eu estou gastando menos também. Eu estou colocando uma vez a cada três semanas. Deu 40 litros e 84. Eu nunca vi caber tanto. Sempre coube 34, 38. A Bruna sai do Brasil, mas o Brasil não sai da Bruna, né? Ela vai tentar liberar o carrinho aqui com uma moeda que não é de uma libra. 69 centavos. É um cookie delicioso. Com gotas de chocolate. É o melhor cookie do mundo. Pronto, já não tem mais espaço na minha cestinha. O resto você pega na sua aí, Bruna. Tem macarrão em casa? Nossa, que caro. 45 reais. 45 centavos você acha caro o macarrão, Bruna? 20 centavos o macarrão? A gente pagava 21 lá. Pra quem fala que não tem frutas na Inglaterra, ó. Até um supermercadinho pequenininho vende fruta pra caramba aqui, ó. Eu acho que é no Japão que não tem muita fruta, né? Que a galera fala que é muito caro. Que que é isso aqui que eu achei? Comida japonesa? Nossa, bentô de comida japonesa. Vamos experimentar um. Nossa, tá muito velho isso, né? Não, mas que que é isso? Isso aqui não é o atum. É, é pimentão. Nossa. É beterraba. Puxi. Meu Deus. É vegetariano. Nossa, eu fui irmão feliz. Nossa, tá de sacanagem. Esse tem atum, mas é a mesma coisa, ó. É pimentão. Pimentão verde. Abobrinha. Ah, não. Abobrinha não. Abobrinha estragou. Beterraba. Uxi. Ah, os caras tão de zoeira, mano. Felicidade brasileira dura pouco, né? Finalmente achei comida japonesa aqui na Inglaterra e quando fui ver, não tem nada do que a gente tá acostumado. Eu não vou comer um sushi de beterraba, nem a pau. A Bruna reclamando numa azeitona chilena por R$1,39. Você acha caro isso? Comparado com a verde... Agora compara com o Brasil. Aí que leva, né? Eu tenho a verde, mas eu quero fazer um pepato de berinjela e eu gosto a p***. Pra turma do eu economizo em qualquer coisa só pra ficar cheio de dinheiro na Inglaterra, ó, pode viver de miojo. Miojo é R$0,39. Ó que sacanagem, a menina trabalhando e o cara fica contando o tempo dela ali do lado. Aí, ó, um absorvente pra mulher custa R$0,85. E se você quiser o versão vaza só um pouquinho, R$0,75. É o quê? É tipo fraldão isso aí? É, é grande. Mas é fininho, mulherada, então não mata. Isso aí. Calma aí, o nome de absorvente aqui se chama Applicator Tampons? Não, esse é o aplicador de OB. Ah, OB se chama tampão. Ah, o valor do absorvente dela é R$0,55. E eu achando que tava barato R$0,75 e R$0,85. R$0,55 é bem mais barato. Pras mamães que querem ter filho aqui, ó, R$2,99 você compra um pacote de fraldas. Vem, R$0,36 fraldas. Não sei o que tá acontecendo hoje. Quando eu fui abastecer o carro, eu gastei muito mais do que eu tava pensando. Aí a gente fez uma compra do mês aqui, compramos coisa pra caramba e gastamos só R$0,24. Conta. Estranho, né, Bruna? O que a gente comprou de menos hoje? Carne. Ah, é verdade. Mais caro. É, não, mas o leite a gente ainda vai comprar. Você que tá com a mão livre, pega aqui no meu bolso. Não, no bolso aqui. Para de pegar minha bunda, eu não acredito em todo mundo, Bruna. Você é maluca. Esse bolso aqui, ó. Ó, o túnel do cara aqui, ó. Na Bahia isso ia fazer um sucesso. Não que eu esteja criticando a Bahia, mas é que eles têm um gosto peculiar pra mexer em carro. Colocam verde com laranja e vermelho. Aerofólio gigante. Mais ou menos como é no Japão. Só que um pouco diferenciado. Cara, que caminho maluco que você tá fazendo, hein, Bruno? Não, tem que passar no mato. Tá chovendo. Esse dia choveu três dias, viu? Não, tá chovendo ainda. A Bruna tem essa mania de sempre querer pegar o de trás. Eu trabalho em cozinha a minha vida inteira. Eu sei como é a reposição. Você repõe atrás o mais nove. Nove de maio, quatro de maio. Hum, tem caixa de autoatendimento aqui? É. Tá, agora paga. Não trouxe carteira não, Bê. Bruna, você parece um gnomo andando assim. Tá frio, tá garoando. Lava meu cabelo agora. A Inglaterra é assim. Isso aqui é um dia bonito aqui, só pra vocês terem uma ideia. Pros ingleses, um dia bom é um dia que não tá chovendo muito. Tá acima de zero. Qualquer coisa acima de zero é um dia gostoso pra sair de shortinho correndo na rua pra eles. E é sério. Eu vou tentar gravar mais nas ruas, de manhãzinha, quando eu tô indo trabalhar. Tem uma galera 4, 5, 6 horas da manhã correndo de shortinho, numa névoa do caramba. E os caras não tão nem aí. E a maioria dessas pessoas ainda tem, sei lá, 60, 70 anos de idade. O que me deixa muito chateado porque eu com 17 anos de idade não faço isso. Ah, vingança. Agora eu só guardar esse monte de comida que a gente comprou aqui, o meu kit de cookies ali. Isso aí vai dar pra uns dois dias pra mim. É isso aí galera. Agora eu assisti um Netflixinho aqui, assisti algumas séries e curti um pouco esse friozinho aqui com a minha gatinha. Porque é o jeito. Quando tá tempo ruim lá fora, não tem o que fazer. Se gostou do vídeo já deixa aquele joinha, comenta que eu adoro ler comentários. E se não for inscrito no canal já sabe né. É só clicar no botãozinho vermelho que tem debaixo do vídeo que você vai receber a notificação de todos os nossos próximos vídeos. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.